Meu nome é Alan Weber, eu moro em Cordovil, não sou formado em nada não, meus pais estão até meio bolados por isso. Eu conheci a rua muito cedo, ela foi meio que uma escola para mim, e sempre tive vários tipos de trabalho, meio que um submundo de tudo, conhecendo várias pessoas, várias culturas, e meu primeiro contato com a arte foi através da pichação, que a pichação foi, querendo ou não, foi uma válvula de escape para mim, sair um pouco de dentro da comunidade que eu morava, porque tinha isso em 2007, rolava uma reunião de pichação na Lapa toda sexta-feira, então eu frequentava essa reunião, e eu tinha que sair de Cordovil, toda sexta eu estava nessa reunião, e através dessa reunião eu fiz amizade com uma galera que andava de skate, e através dessa galera eu também conheci o skate, comecei a andar de skate, e através do skate eu tive meu primeiro contato com a câmera, câmera, com a filmadora, com a câmera fotográfica, porque no meio do rolê a gente acabava tendo que filmar a manobra um no outro, e a gente ia para vários picos, várias pistas, tá ligado? E o lance do skate também, ele abriu para mim, porque eu tive outro tipo de trabalho, conheci outro tipo de pessoas, com outra cultura completamente diferente, então, meu trabalho é isso, é uma junção de tudo isso que eu vivi e que ainda vivo, eu estou sempre cruzando a cidade, fazendo a correria, tá ligado? E eu acho que a poesia é isso, a poesia está na rua, tudo, basta viver, tá ligado? Então, a pipandemia foi um registro que eu fiz na quarentena, nos dois primeiros meses de isolamento, lá da Lagem mesmo, com meu irmão, com meus primos, com os amigos que iam lá para lá de passar o tapipa comigo, e foi nossa única forma de lazer, né? Lá dentro da comunidade, que eu não estava rolando futebol, não estava acontecendo nada que acontecia, e, então, todo mundo estava subindo para a sua Lagem, para as suas Lagens, e todo mundo soltando o pico, aí eu fui e resolvi registrar isso. E aí